O relacionamento começou de forma rápida logo após romper o primeiro casamento. Este homem, que não quer mostrar o rosto, descobriu que era portador do HIV quando levou sua então companheira ao hospital, quando a mesma apresentou uma grave crise respiratória. Durante o atendimento médico, foi então descoberto que ela possuía o vírus da AIDS, fato que ele ignorava. Para ele, o excesso de confiança e a falta de consciência dos riscos que corria contribuíram para a contaminação. Aqui a pessoa tem uma reação, a pessoa vai ver que gostou, não tem nada a ver. Eu vou ter a reação agora que se previne, né? Meio que seja um marido, mulher, mas que se previne, né? Porque aí fica seguro, fica seguro, aí não tem problema nem para um nem para outro. O medo do preconceito impede de mostrar o rosto e se identificar. Há 12 anos, convivendo com o vírus da AIDS e a manutenção do tratamento faz com que ele tenha uma vida normal. Hoje, ele orienta as pessoas que a prevenção é o melhor tratamento contra o HIV e doenças sexualmente transmissíveis. O segundo é o seguinte, né? Que não tem relação com as pessoas nenhuma sem prevenir, né? Não confio em ninguém. Porque às vezes a pessoa pode estar com um problema e às vezes não é nem maldade que quer fazer com a pessoa, mas às vezes a pessoa também não sabe, né? É coisa que também está novo no meu caso, né? E aí a pessoa vai ter uma relação sem prevenção e aí, com certeza, vai ter problema para a pessoa. Prevenção é o foco do Centro de Assistência e Apoio à Vida, o CAVE. Atualmente, a instituição atende cerca de 800 pacientes, disponibilizando diversos tipos de serviços, desde orientação e prevenção a tratamento das DSTs. Nós temos um atendimento que vai desde a prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, HIV, AIDS e hepatites virais, até o diagnóstico, tratamento e acompanhamento desses pacientes. Agora, o principal desafio para o ano de 2015 é desenvolver políticas de prevenção. Principalmente a questão da prevenção, porque por mais que a gente fale, por mais campanhas que a gente faça, a gente sabe que a população, ela se descuida muito da relação sexual protegida. Então, foi até feito um estudo que 45% das pessoas sexualmente ativas não usam preservativo. E isso faz com que haja uma propagação do vírus do HIV.